Baixou! Quarta e quinta da feira, a original é só no Casa Grande. Tomate, três e noventa e nove o quilo. Ovos brancos, trinta unidades, catorze e noventa e oito. Alho, dezessete e noventa e oito o quilo. Pelão, pele de sapo, três e noventa e nove o quilo. Melancia, favo de mel, dois e quarenta e nove. Repolho verde, noventa e nove centavos. Uva sugar crispy, quinhentos gramas, cinco e noventa e oito. Casa Grande, a casa da gente. Casa Grande, a casa da gente.